Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos velozes e encrencados né nem 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 mais tão encrencados assim na ciclo 63 oxigênio de boa energia de boa tranquilo tamo indo bem para caramba tá tudo resolvido a maior parte pelo menos das coisas né tá resolvida laçar esse bicho aqui a gente não tem mais muita água aqui embaixo aqui ó seria interessante já começar a pensar nessa outra água que eu não sei se eu vou escoar ela se eu vou usar bomba é o que eu falei né escoa água pediu para aumentar o stress né nós estamos numa base aqui que estresse né não é um negócio que se brinca né nos que se vacilar o stress ele já é uma bola uma bola de neve por si só quando você tá jogando normal né se você deixar você não consegue mais retornar o stress eu sei que você tenha muita experiência no jogo imagina nessas condições aqui que a gente perde o bônus de moral alta né então não pode brincar não tá então vamos lá deixa eu ver só aqui ó tá tô usando aqui beleza já não tá fazendo o trampo dela eu preciso fazer uma pesquisa aqui eu acho que esses Drecos aqui pode ser que eu não tenho comida o suficiente para esse tanto de Draco porque eu tô vendo aqui que os lírios estão deixa eu ver não parece que tem sim mas só por vias das dúvidas a gente podia plantar uns três aqui né uns três ou quatro tá tudo logo né não tá tudo e caramba tá vindo um fiozinho daqui né e rapaz 32 graus aqui tá dá uma isolada aqui ai não pesquisei ainda droga cadê 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 aqui ó bloquinho adiabático vai já né bom vamos lá né sem energia que tá acontecendo aqui aí eu sei o que que é essa essa lâmpada essa lâmpada fazer assim isso liga aqui essa lâmpada liga aqui e aí eu tiro na verdade se eu puxar esse fio mas deixa assim aí eu tiro isso e tiro isso subir 10 construção vai pronto aí agora sim vamos acelerar o jogo né estamos já eu acredito que no próximo episódio talvez a gente já vá para para conquista do carnívoro em se der tudo certo e se se funcionar aí a gente vai para conquista do carnívoro vamos lá vamos fazer mais estábulos a gente precisa de um estábulo aqui ele tem que ter nove de tamanho para usar só um um alto coletor né então o tamanho dele seria aqui ó seria aqui o tamanho dele então é um aqui e um aqui e aí o alto coletor consegue pegar toda a área dele né é nove oito nove que eu contei errado aqui nove blocos a tá nove total Marcelo aí tá porta para o lado de fora aí essa aqui é o tamanho a gente pode colocar portas assim e aí para dar 64 aqui dentro 64 96 aqui da 99 aqui da 90 aí a gente colocar isso aqui e colocaria três blocos em algum lugar para né para acabar com esse problema usando as portas aqui a gente eita pomboia só o Diogo que tá fazendo aí sim hein Diogo aí você mostrou para que que você veio nesse jogo aqui deixa eu ver se é esse tamanho aqui mesmo 90 daqui ó 99 faria lá embaixo lá eu coloco alguma coisa para seria assim mais ou menos isso vou colocar umas escadas aqui para quatro de altura um dois três quatro né os duplicantes conseguem escavar quatro de altura a partir daqui colocaria aqui umas escadas aí eles ficavam três para baixo e aqueles escravam quatro para cima né então eles conseguem escavar toda essa área aqui eu abro aqui beleza essa porta aqui ela pode ser desconstruída tá ela pode ser desconstruída desconstruída só que tem um detalhe ela só é desconstruída depois que ela é bio escaneada e para ela ser bio escaneada o duplicante está pisando no bloco do lado que tá o scanner aqui é de DNA tá vendo então não adianta eu colocar o bloco aqui mandar o duplicante fazer o bio escaneamento porque ele só faz nessa porta nessa configuração que ela tá aqui ele só faz da esquerda para a direita tá então Tomem cuidado vamos ajeitar aqui eu tenho também ajeitar aqui algumas prioridades colocar todos aqui certo eu tenho que ajeitar aqui também algumas prioridades porque como eu falei né no episódio passado eles arrumaram já aqui a parte da energia alguma coisa ligada mais aqui que que é alguém desconfigurado achei por isso que tá aqui vai ser ligado nos 80% e finaliza aí resolvi deixa eu colocar aqui certo e o alimentador certo né e que que a gente pode fazer aqui para resolver esse problema do tamanho se eu colocar mais dois blocos nas pontas vai ficar faltando um bloco ainda posso expor aqui pronto aí vez aqui ser assim a gente coloca duas portas deitadas aqui e uma aqui pronto aí resolvido 96 blocos e lezíssimo show de bola vamos lá um eu preciso de mais alguns desses né seria legal alguém vir por aqui e abrir essa porta mas para fazer isso teria que passar por aqui por baixo e rapaz como é que eu vou passar por aqui fazer o duplicante abrir essa porta tricou bloco aqui e aí o duplicante não conseguiria subir tá bom vai assim mesmo hidrogênio muito bom né resolvido o problema aí deixa eu ver aqui que falta aqui tem mais ovos disponíveis vamos colocar todos os ovos para gente poder enxergar melhor aqui tem um vislumbre melhor então o ovo que a gente tem disponível que tem um ovo de doçoro ovo de mucuranciamo cura de pedra e lagalarta né do momento tem um ovo de dreco disponível já vamos colocar ele aqui nessa próxima incubação essa aqui é a próxima né cancela esse ovo aqui coloca o ovo de dreco incubar aqui nós vamos plantar lírio só tem três certo já pesquisou vamos colocar aqui os bloquinhos de abate para segurar essa temperatura tem vídeo aqui embaixo se eu vou entrar por aqui para esse cloro não sair daqui eu tenho que fazer um arloque Zinho aqui né assim é assim aí entra aqui e remove esses cara aqui mas beleza alguém abraçou aí ouviu uma canção ouviu uma canção beleza tá perfeito vamos ver como é que tá subs porque a gente tem um probleminha aqui de subir de prioridade com relação a ao efeito né ao que ao que causa a prioridade ser feita aqui né então no episódio passado eu expliquei que a incubadora é ela tem essa prioridade vou pegar mais um duplicante pegar mais um dupe artista de balão artista espalha brilho pecuária cozinha e ciência resistente a germe pedreiro aversão a criaturas aversão a criaturas diminuiu o efeito de escovação né mano é que eu preciso de mais mais mãos trabalhando então agora que minha comida tá entre aspas estabilizada eu precisaria de mais mãos trabalhando aqui nessa base aqui quanto mais gente agora melhor para poder movimentar essas criaturas que vai vão ser muitas quando acontecer você muitas criaturas para ficar movimentando deixa eu ver aqui deixa eu ver quem é que tá na base aqui jana mauro diogo joão valentino essa muca lucas chumo pedro e a perça tá vamos lá vamos acabar com o castigo do gabriel pronto gabriel balardinho entrou bem-vindo gabriel espalha brilho boca nervosa olha aí a gente já não precisa mais de bocas nervosas dois são suficientes mas seja bem-vindo é a agricultura né se der tempo a gente manda ele para pecuária apesar dele ser um cozinheiro a gente pode botar ali na cozinha e tirar o o lucas né aí agora ele tem quatro pontos de cozinhar e o lucas ele tava ajudando na cozinha é de cozinhar ele tinha dois então ele já entra com o dobro dos pontos do lucas aí eu vim aqui nas prioridades tiro lucas da cozinha e manda o gabriel para cozinha beleza três cozinheiros e o lucas tá livre não nunca sai completamente da cozinha isso e o lucas tá livre para pecuária para ajudar na pecuária aí nível dois se eu colocar ele na agricultura para ajudar a jana talvez seja para jana não a a valentina talvez seja até melhor o joão ele é bom em mas ele tá nada não João não dá o João tá na cozinha a Persephone pode ajudar a valentina porque ela não tem pontos de pecuária então vamos deixar ela normal e ela ajuda a valentina agora que ela tem três pontos na pecuária beleza assim é melhor é como eu tava falando tem que fazer um ajuste aqui de prioridades e a gente tem que montar um local para levar esses bichos né os bichos que vão começar a nascer e não tem para onde levar e eu acho que eu fiz isso aqui um pouco errado né porque eu tenho que puxar isso aqui um bloco para frente nossa mano isso aqui vai ter que vir tudo um bloco para frente eu tinha esquecido tinha esquecido desse detalhezinho aqui mas aqui tá fácil consertar né só puxar as portas para cá vai ficar aqui ó vai ficar assim que eu tenho que puxar isso aqui para cá e isso aqui eu tenho que puxar para cá também é a verdade galera aqui esse aqui eu não preciso mexer posso deixar aqui mesmo nesse local mas vai ficar descentralizado esse cara aqui né tira aqui eu vou pôr ele para o lado vou pôr ele para trás aqui é isso aqui eu já posso demolir isso aqui eu posso demolir também tá atrapalhando o meu layout da licença isso aqui eu removo tudo beleza muito bom cura de pedra aqui eles já estão lotado aqui dentro é disso que eu falei do excedente é deixa eles terminar essa parte aqui a gente poder fazer esse lado engano água lá embaixo tem problema não não tem problema Ok tá na metade aqui reservatório aí pronto temos Lírio agora para todos os bichos nenhum ovo disponível para ser plantado ainda mas tá lotado aqui ó isso aqui é ruim isso é ruim para os negócios pior que eu não posso construir a escada direto eu tenho que fazer isso aqui né sou obrigado a fazer isso aqui só que sai tudo melhor maneira para gente resolver isso aqui meu Deus do céu eu teria que fazer um bloco aqui teria que entrar por aqui é legal tem um bloco em desconhecido aqui não vou conseguir abrir isso aqui mano certeza que eu não vou conseguir passar por dentro disso aqui ainda bem que tem um gelo ali então ele vai derreter né E aí depois eu faço um caminho por aqui o duplicante consegue passar andando aí eu coloco aqui para realizar o biscaneamento em 9 beleza Acabei de deixar o duplicante preso Ah não deixei não e dá a volta é ligeiro quem diria falei que um duplicante é ligeiro o mundo não é mais o mesmo Charles essas portas aqui aqui eu fecho aqui vamos lá que que eu vou o que que eu vou trazer para cá provavelmente do soros né mano porque as mucura vai demorar demais eu tenho poucas mas o tanto de do soro que eu já tenho eu consigo expandir isso aqui muito rápido com essa quantidade que eu tenho eu vou colocar aqui para oito criaturas no máximo tem 64 aqui né ó 96 é aqui tem 96 então é no máximo 8 e aí eu vou laçar excedente e trazer para cá aí aqui eu coloco oito também do soros e larva de do soros você tá preso aí coloca aqui sub 9 aqui aí tá trazendo já de bola alimentador Ok essa é a configuration passasse isso aqui em linha reta acho que é melhor copy cola copiou colou um e o problema ali em cima da outra porta ali né como é que eu vou fazer para aquela porta ali atravessar para o outro lado agora eu tenho que mudar aquela porta do meio faltou um bloquinho aqui ó na verdade não eu posso fazer igual eu fiz no caminho dos Drecos aquela outra base lá fazer assim ó e deita essa porta aqui também aí vai dar certinho lado de dentro vai dar ímpar abre aqui aí beleza seca aqui estresse controlado tudo certo criaturas tão soturno aqui porque ninguém tá escovando abraçando os ovos aqui o maurão ó God como vai ó esse já tá abraçado já o Mauro vem fazendo a limpa ouviu uma canção ouviu uma canção esse aqui entrou é esse aqui não deu nem esse esse aqui ouviu uma canção ouviu uma canção ouviu também tá ótimo o reit aí do Mauro tá perfeito ó já tem ovo de lagalarta aqui ó vamos colocar aqui já então ou na próxima abraçada né que seria aqui incubar valentina ou a a pérpsia deve estar vindo estão fora da rotina as duas então Lucas provavelmente vai vir trazer não a valentina veio e rapaz que abraçação de incubadora alguma coisa molhada aqui no chão beleza preciso de um lugar para levar esses bichos que estão nascendo para mais que vão começar a não ter espaço para eles vamos lá em cuba é incubadoras não é que eu falei no episódio passado estábulos né estábulos 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 é isso aí realizar o escaneamento inalcançável e não ah três de altura tirar aqui poder pisar em cima e abrir aí depois eu posso desconstruir isso aqui meu layout fica livre não sabe o que eu deveria fazer acho que eu deveria tirar isso aqui não preciso mais disso pode remover tudo preciso mais mais uma conquista alcançada qual será que foi fantasmas de grávida a eu abri a porta aqui agora eu posso desconstruir desmonta aqui desmonta aqui eu não posso pôr prioridade aqui na demolição é ninguém tem demolição na colônia não seria o Mauro ah eu não dei demolição para ele ainda e o Pedro tá como construção nível 2 eu põe ele para ajudar ele para ajudar na agricultura e por a tarefa de demolição no Mauro que eu preciso de alguém para demolir as coisas errado o chumo já tá com dois pontos ali então engenharia elétrica e carregamento o Samuca ajuda na pecuária ou agricultura qual que ele tem mais ponto ele tem agricultura 2 pecuária é zero então agricultura Persephone tem vários pontos né ela tem três na agricultura então agricultura para ela o Lucas tá ajudando na pecuária Atlético 11 pecuária 3 então Lucas na pecuária e o Diogo que tá na pecuária e na escavação eu preciso de mais alguém escavando em próximo duplicante que entrar vou tentar colocar como escavador vai ajudar muito aí o Diogo é suprir né suprir que depois eu vou precisar vestir traje aí pronto preciso mudar todas as sub prioridades das das estação de beleza beleza baixar tudo para oito e senão eles vão priorizar escovar o bicho ao invés de abraçar o a incubadora e é muito melhor que eles abracem a incubadora do que eles escovem o bicho né a incubadora é rapidinho ele vai lá e dá um abraço e vaza a incubadora tem muito a a estação de beleza pet tem muito bicho chegou mais um duplicante impressão minha ou não tá dando conta aí a comida queria pegar mais um ai caramba falta uma cama falta uma cama tem alguém dormindo no chão colocar aqui duas camas na verdade não pode ser aqui Marcelo tem que ser aqui ó isso aqui vai para cá é isso aqui tá pingando aqui é bom para mim essa água tá pingando aqui mas até quando né quando começar a pingar essa água aqui fechar aqui então eu não tenho risco de pingar essa água poluída para cá ó vou para mim tá aqui caramba o louco já tem caramba já deu tudo isso aqui de doçouro oito aqui ok vamos copiar aqui vou lá aqui dá para fazer mais um estábulo desse será que dá certinho não é possível mano eu juro para vocês que eu não me diga não dá faltou era um bloco a menos quiser um bloco a mais né dá até fazer que eu fiz duas escadas de tamanho constrói aqui para fechar o estábulo até 95 a verdade eu deitei essa porta eu posso tirar esse bloco aqui ó aí é mas aqui eu vou ficar com um bloco a menos ainda se eu deixar assim né porque aqui são os dois lados com a porta deitada então foi quatro blocos a menos então falta um bloco aqui agora não 90 a não tá certo falta falta sim um bloco calorias subiram ó já tem mais um ovo de um bloco dreco para colocar aqui incubar chegamos no turning point em ciclo 70 vai bater ciclo 70 é crucial traz enxofre para cá doçouro 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 é se você colocar sub 9 nesse cara aqui no alimentador esteja ciente que os duplicantes que são repossáveis pela a pecuária tá toda vez que o bicho comer seja o que for 10 gramas 20 gramas 100 gramas do material aqui eles se você colocar subir 9 nisso aqui eles vão priorizar trazer a comida para cá antes de tudo tá porque a tarefa aqui ó é pecuária tá então aconselho você colocar no máximo 7 no alimentador no máximo no máximo ou então você põe subir 10 deixa encher tá deixa encher e depois põe 7 de volta tá porque senão eles não vão abraçar os ovos e não vão escovar os bichos eles vão primeiro carregar o alimentador toda vez que o bicho comer um pouquinho ele vai lá e vai carregar de novo e aí mano no bagulho não acontece aí Diogo tudo abraçado ó isso que é importante ó isso aqui eu coloquei depois ou não deve ter é eu coloquei depois que esses três aqui ouviram uma canção ouviu canção ouviu canção incubando incubando ouviu canção isso é isso que eu quero eu tô tô desconfiado que se eu posso pegar mais um aí eu parei de fazer pãozinho das neves eu posso sim eu tenho tem um monte aqui de trigo das neves deixa eu ver quanto eu tenho e rapaz tem um monte mesmo e tá azedo ó quase perdi os trigo das neves caramba vamos lá pegar mais um espalha brilho e boca nervosa espalha brilho e vômito bombardeado então nós temos aqui um dedo verde e coruja da noite construção medicamento e cozinhar medicamento é ignora né esse aqui tem três traços negativos esse aqui é um espalha brilho boca nervosa o pássaro da manhã construção cozinhar e força pior que esse aqui mesmo mesmo tendo atenção médica ele ainda consegue ser melhor que o que o átila porque nenhum dos dois tem nada de velocidade e agora e esse aqui ainda por cima é assassino de planta roncador e aí tem que separar ele dos outros para dormir né ou mudar o horário dele para não ser junto com o colega de quarto vou pegar o galadriel galadriel e deixa eu ver quem vai ser vai ser nosso amigo leandro bondini leandrão faz tempo que ele não entra numa base valeu leandro obrigado cara lendo sempre aí apoiando aí o canal sempre deixando o like aí nas séries muito bom leandro obrigado cara deixa eu ver que eu vou fazer com esse cara suprir né eu precisava de alguém para escavar mas como nenhum dos dois veio então suprir pronto e aí o leandro prioridade suprir se a gente colocar aqui ó nesse cara aqui e clicar em tarefa você vai ver que ó o leandro onde tá aqui ó olhando onde tá aqui mas se você prestar atenção não tem a tarefa aqui de suprir tem a tarefa de pecuária mas se você olhar nas prioridades em cima de pecuária você vai ver que tem ali ó suprir pecuária tá é um é só um como é que eu posso dizer são prioridades ocultas né o jogo tem então você vê ali que cantar para o ovo é a penúltima então em termos de prioridades do que vai ser feito né primeiro laça depois ele realoca criaturas depois ele super pecuária lembra que eu falei que eles primeiro iam colocar as coisas dentro do 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 alimentador para depois e cantar para o ovo escovar é exatamente isso ela suprir pecuária e só depois cantar para ovo e pecuária tá então tipo é complicado isso daí deveria ser suprir pecuária por último né para a gente poder colocar a mesma sub e eles primeiros é cantar para o ovo depois escovar e no final encher o alimentador mas né estamos aí estamos aí opa já tem carne aqui gente vocês não estão vendo não ninguém vai trazer para cá a carne leandro moldini leandrão chegou para fazer o arregaço aí já vi que ele vai resolver tudo temos o ovo de doçouro para colocar a próxima mais perto é essa aqui ó não ovo de lagalarta não vou tirar não aí cuba aqui ó tá vendo tá tudo sub 9 aqui ó o seu alimentador tem que ser 7 né você não consegue infelizmente controlar o mínimo e o máximo deveria deveria ter uma barra né para você controlar o mínimo e o máximo que o duplicante iria carregar ali infelizmente não tem a não teve jeito ó esfriou aqui ó tá mas aqui ainda tá temperatura tá boa ainda tá 39 graus aqui desse lado aqui isso que importa tinha mais uns drecos aqui né aqui ó vou ir atrás desses dois drecos aqui laçar entra por aqui e abre aqui ó aí depois que eu vou laçar esses dois drecos eu fecho aqui de novo até pimenta coquinho aqui que eu consigo fazer com nada né porque a pimenta coquinho agora é ingrediente de do fogão né não usa mais ela no no da estação de de cozinha né do do fogo fogo a gás natural não usa mais pimenta coquinho aqui é o poderia usar ela para tomar um cafezinho para aumentar a velocidade dos duplicantes eu tenho pesquisa pior que nem tenho cadê vamos ver que a gente vai gastando essas pimenta coquinho que tem era por aqui não era nossa o cafézinho agora e mano deu ruim aqui no cafézinho tá então vamos começar a fazer as pesquisas de vamos lá então desse lado aqui são sete blocos né então aqui também tem que ser sete até aqui ó então essas duas escadas aqui elas vão vir para cá né depois isso aqui vai virar uma escada só tá depois não não ligue não ligue para bagunça não repare a bagunça até tirar essa escada aqui na escada tá certa porque esse dia e bota errado é que tá a rotina aqui dois quatro seis dois quatro seis beleza esse dia e boa ele tem que vir para cá ele tá atrapalhando ele tá zoeirando o esquema como diz o smzinho a zoeirando meu esquema aí vamos ajeitar aqui tem um povo aí que tá se coçando aí Marcelo tá torto Marcelo aí aí vocês tiraram né aí vocês foram dançar bem na hora que não tinha porta ok então aqui vai ser blocos né vai ser dois blocos então vamos colocar uma estação para cá na verdade não preciso fazer isso só colocar um bloco aqui e aí eu construo a estação pesquisa de matéria aqui certo construindo ela aqui na verdade eu subo essa escada aqui ó aqui vão dois blocos de horta que eu vou ter energia para isso acho que vou né acho que agora tem abro aqui abro aqui aqui eu coloco esse é o layout mais básico possível para você fazer todas as pesquisas de pesquisa de material tá se você quiser você pode colocar até quatro plantas do frio aqui em volta colocar mais uma aqui mais uma aqui acho que até isso que eu vou fazer eu vou abrir por aqui por cima aqui ó eu acho que vou colocar quatro plantas do frio que eu vou ter disponível doido para prender o coleguinha vocês viram né E aí eu precisaria desse cara aqui ó só para alimentar esse maluco aqui vai ficar gastando 480 sem parar ó chegamos em 7.6 que a eu podia automatizar isso aqui né puxar para cá e colocar para ele parar né de produzir hidrogênio quando chegasse aqui numa certa na certa quantidade a muito bom parabéns Pedro vai ficar aqui embaixo né os 20 gramas de óxido de carbono bom tudo bem pelo menos ele não zoeirou meu esquema isso respira aí agora não tem problema tá agora o dióxido de carbono vai ficar aqui certo então enquanto só vai ligar quando aqui estiver abaixo de 3 kg isso vai permitir que quando eu precisar que os duplicantes entrem aqui eles não estourem os tímpanos tá então essa aqui só liga agora quando tiver abaixo de 3 kg atualmente está 7 e meio então a gente tá produzindo muito mais do que tava usando tá o mais correto mesmo seria fazer isso aqui do lado esquerdo da base né mas como agora o duplicante não cai de uma vez quando eu tomo o tiro então sem problema ok temos uma planta do frio só quanto tem aqui 6 se aqui tem 6 então a gente já pode começar a trazer mucura né porque tem ovos de mucura ali para não traz mucura para cá então vamos colocar aqui para tira tudo e alimentação mucura rocha sedimentar eu tenho bastante rocha sedimentar cadê a mucura pulei aqui ó rocha sedimentar tem um monte de terra no chão ok não era para ter plantado aqui é plantado no do lado aí isso agora sim procurar plantas do frio aqui para gente pegar tem uma aqui embaixo um pouco longe ó deu certo aqui ó uma uma dos líder que já voltou a crescer isso aqui deve estar quase lá 34.6 falta 0.4 para ele voltar a crescer mas precisa de plantas do frio tem uma aqui tem uma lá em cima mas eu tô com medo de abrir aqui né tô com medo de abrir aqui ó eu fiz uma escada aqui eu consigo escavar aqui eu pego só ela na verdade eu deveria fazer é deveria fazer isso aqui ó para eles não tô conseguindo chegar aqui para secar que aconteceu um olha aqui trigo das neves azedo aí pronto eu preciso de mais duas plantas do frio tem uma aqui eu posso passar por esse trigo das neves aqui que já tá pronto para colheita abro aqui e abra aqui deve ter mais um aqui tem mais uma aqui ó pronto o que eu preciso só possui 9 tudo isso aqui que eles rapidão vou colocar o negócio para funcionar 21 mil calorias poderia pegar mais um duplicante putz pior que eu poderia em que eu poderia será que vale a pena ó eu já não tenho onde largar não era para ter largado aqui agora estão apertado eu acho o cabe 5 cabe 5 a dócil aqui agora a gente põe 5 e alto lá excedente muito importante ficar de olho aqui ó zero ovos tá e também vez não tem nenhum ovo de mucura suave aí né que pode acontecer também um ovinho de mucura suave pegar bastante enxofre aqui embaixo tem muito enxofre aqui cara faz muita diferença quando ativa o espalha-brilho olha a velocidade que o gabriel tá subindo isso aqui e ele acabou de chegar na base acabou de chegar na base olha aí só a velocidade do cara é louco vou ver se tem espalha-brilho aqui espalha-brilho espalha-brilho e bom partilhador 14 de escavação precisa em preciso preciso muito vou colocar aqui nosso vovô Alexandre Ramírez valeu Alexandre seja bem-vindo obrigado por apoiar o canal mano Alexandre Ramírez escavação escavação dura prioridade tá lá embaixo escavação aí isso agora sim agora nós temos alguém direto na escavação aí a Jana já pode fazer a pesquisa de material já quase eu quase 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 mas ela consegue ainda nesse episódio vira isso aqui para baixo faltando uma planta aqui ainda já já vem a Valentina ou a Persephone o Leandro também pode fazer né que a tarefa de suprir né é agricultura suprir né sempre a suprir tá em segundo né com exceção do dessa tranqueira aqui ó nem aparece ao o Leandro Bondini aqui ó 56 nas tarefas de entrega ok temos alguém sufocando Ah tá beleza esse cloro que tá entrando aqui se a gente jogar ele para cá para onde tá essas vinhas aqui pode dar bom hein se eu abrir aqui ó esse cloro ele vai ter um lugar para ir abrir aqui assim ó esse cloro ele vai ter um lugar para ir beleza tem mesa para todo mundo tem cama para todo mundo a Jana já deve tá podendo ainda falta um pouquinho pouquinho ó já começou a carregar já já tem 48 adorais vamos ver que a gente vai pesquisar primeiro vidro o vidro né pode iniciar a pesquisa já que ela já vai adiantando tem para onde levar a cutia tem aqui embaixo falta um ainda aqui ó o cloro indo embora então já tem 8 DRECO aqui é realmente agora a gente só de um lugar para levar os excedentes de criatura eu não vou fazer outros tábulos de DRECO não vou deixar por enquanto só esse aqui mesmo até a gente completar o desafio eu vou fazer um local para trazer as criaturas excedentes aqui ó essa área aqui 4 de altura remover esses dois blocos tirar esse cara daqui fazer um ponto de soltura pode ser aqui eu coloco mais um bloco aqui e escava aqui assim e troco aqui né que senão as Mucura vão se enterrar as Mucura excedente assim ó já tem bicho excedente aqui dentro peraí 5 de 5 por que que tá amarrado ah eu pensei que ele tava amarrado bicho feio ó Mucura e Mucura de pedra né traz para cá tem espaço ainda aqui para os doçores é que eu coloquei doçor aqui também aí ele não veio desconstruir aqui demolir na verdade tem outra planta do frio aqui embaixo acho que a Jana já pode agora pesquisa de material hein aí agora sim pesquisa de matéria já põe capacetão louco ó ó e sim galera olha o tanto de ovo que já tá saindo aqui deixa eu ver se tem algum vazio esse aqui tá esperando o de Mucura de pedra Incuba Lagalarta esse aqui tá esperando o de Draco Incubo de doçorio aí pronto stress 15% vamos acelerar isso aqui ó porque agora os excedentes de criatura já começam a vir para cá tá porque já começa a ficar inviável é continuar fazendo estábulo para por criatura dentro porque não vai dar tempo da criatura ficar adulta ser escovada botar o ovo ovo nascer ele tá ele tá amarrando mesmo aqui ó eu não droga eu não tinha colocado a lagalarta aqui as portas ficam todas abertas aqui é tudo subir oito né porque todos os pontos de soltura são sub-9 aí boa escavar aqui para eles não conseguir pular pronto com isso a gente já tem para onde levar o excedente estranho né ninguém veio secar aqui só porque eu falei chumovei aí tá eles vir secar ali é um indicativo de que é o indicativo de que já não tem mais muitas tarefas para eles fazerem né então 13 duplicantes ficou legal aí a quantidade né 36 mil calorias tá tudo ok tá tá indo bem então tão legal temos de pipi aqui ó tá bom também vamos arrastar esse cloro para lá abrir aqui abrir aqui e se pá vamos colocar aqui dois bloquinhos permeável o ar aqui para ajudar esse cloro a vir para cá ó a vinha aqui ó já consumindo tá vamos entrar aqui ó ó e abrir aqui para essa outra vinha aqui também consumir vamos lá 76 ciclos vamos dar uma olhada como é que tá nossas nossas conquistas primordiais aqui né locávori já foi né super sustentável 33 mil falta um pouco mais de 200 mil quilojoules aí né e carnívoro 44 mil eu acho que vai dar com folga vai dar com folga tem um greco aqui mano se eu laçar ele ele é ele é selvagem droga tá mas aqui ó o excedente já aqui ó é isso que eu quero excedente aqui tá na hora que a gente for matar esses bichos morrendo de fome ok aqui tem oito beleza tem quantos caniço a gente já tem os caniço já no esquema para quando for fazer os trás na verdade já poderia tá produzindo os trajes né esse fio aqui ele tá com 480 tem sem rádio aí cara eu tenho que fazer uma automação para desligar esse cara aqui ele acumulando ó baixou para quatro quilos é aqui ó lembra e aí quando esse cara aqui ficar abaixo de três quilos ele vai voltar a produzir hidrogênio então caso vocês queiram fazer esse sistema aqui na base de vocês já pode fazer desde o começo com duas células mas só que a segunda célula você automatiza para ela produzir só quando o hidrogênio ficar abaixo aí você não precisa fazer aquela loucura que eu fiz aqui para aí lotado aqui ok marcelo parabéns 20 criaturas aqui dentro alguém deve tá vindo laçar já tirar essa área aqui e aqui que eu tenho que igualar né os dois lados esse lado aqui tá com 14 ó o Draco já tá aqui agora também vai virar rango tá ele tá com 127 anos é sinal de que ele já tá para pôr o ovo eu acho que eu não tenho rocha sedimentar por isso que eles não estão trazendo então foi rocha ígnea e a outra loucura ali que morre de fome é que tirar o excedente daqui a maneira mais fácil de agilizar retirar o excedente a fazer isso aqui coloca 10 nos dois lugares que você quer que tire o excedente o problema é duas subir 10 é esse né ó quem veio laçar ela tiver habilidade para laçar ela lá 7 6 sufocando não tem ar aí para ele estou indo buscar o quê fazer a enxofre pronto já tem seis aqui pode voltar para subir 9 e aqui agora com 5 de 5 tá todo mundo feliz beleza colocar aqui para trazer também rocha ígnea em sub 7 aquele bloquinho que eu falei ó continua desconhecido aqui ciclo 77 o cloro onde tá a gente pode até abusar um pouco e abrir uma porta aqui ó abriu uma porta aqui e abre aqui perfeito aí a gente vai dar toda a mobilidade aí para os gases errada ah tá entendi um acabou a água em acabou a água colocando de novo nossa 800 gramas de oxigênio olha eu vacilando aqui é verdade eu tirei a bomba que tava aqui puxando água tem que buscar água aqui em cima agora na loucura colocar uma bomba aqui dentro eu colocar um bloquinho aqui embaixo para aí o seguinte vamos entrar por aqui entra por aqui rapidão aí a gente escava escava nada escava aqui coloca um bloco aqui nessa diagonal tava aqui não coloca um bloco aqui depois desse bloco aí a gente põe a bomba aqui e puxa o cano para cá esse cano sai daqui abusem da sub 10 quando o estresse vai baixo não tem problema e dá energia para essa bomba o problema é que para dar energia para ela eu vou ter que puxar aqui ó aqui e ponte aqui subir 10 na construção prontinho resolvido por isso que eu vi que o começou a subir o pipe aí não aí você tirou né que você se enfiou aí mano ó essa daqui mal deixa o cloro passar daqui ela passa um pouquinho para essa aqui mas quase nada pronto resolvido agora a gente tem essa água aqui tá no se se não né a gente vai depois transformar essa água aqui em água potável né para poder mandar para lá para produção então a gente faz um filtro aqui e resolve esse problema é por isso que eu tava vendo que tava subindo gás aqui mano nem me toquei na hora aí agora sim pronto aí muito bom aqui já tá cheio então já posso desligar esse botão aqui ó aí ele só vai acumular agora 131 é isso aí galera deu bom deu muito bom inclusive né 78 ciclos provavelmente no próximo episódio a gente finaliza o carnívoro espero eu beleza tem um ovo de doçura aqui para colocar em algum lugar vamos por ovo de mucura não ovo de cutia aqui pronto aí zero ovos para colocar aqui mucura daqui deve estar soturna porque não ficou foram escovadas é isso mesmo 5 criaturas soturno muito bom vamos por essa galera aqui para grelhar 2 o gabriel já muda o chapeuzão João pecuária 2 para ajudar não precisa o lucas já tem pecuária o mauro já tem pecuária o pedro planta pedra meu construtor né meu construtor 2 percefone ela tá nas plantas então ajuda essa muca pecuária e a valentina planta 2 pronto beleza finaliza o episódio por aqui deu bom a gente se vê no próximo episódio valeu e falou e aí e aí e aí